Ok, já voltamos Como eu estava a dizer Eu não sei se gosto muito por causa aqui de divisão Também não vi mais janelas, não é? Deixa ver se vai acontecer o mesmo Talvez só ligeiramente Quer dizer, acha já dá? Não sei Se calhar algo mais assim Vou tirar estas Qual é a diferença? Vamos ver Sim Esta é a minha ideia Não é funcional Ali fica um jardim ou qualquer coisa assim Uma estufa ou qualquer coisa Ok Pronto Agora é assim Vamos escolher Isto como é uma pequena sala Eu gostava de Pôr o sofá Até já podemos tratar mais ou menos Dessa parte Tchau 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 Algum Tchau 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 Já não vai ter TV muito grande, estou a pôr a maior Mas tem de ser aqui Eita, bem como aí Eia, caraças Era mais ou menos isto Mas na realidade uma TV muito grande até nem fica mal aqui Ok Então, pronto Esta parte já está aí Eu não sei se ele deste sofá Tem Não é esta, acho que foi Não é É esta Estes são bloqueados Ok, ok Será esta Será esta Não Não Mas eu acho Eu acho que não é esta Porque ele é parecido É o mais parecido, mas ele Mas ele depois vai destruir da outra cor Eu não quero Eu não quero Porque depois também não tem aquela cor Quer dizer Não se faz grande Ao contrário Mas eu não quero ao contrário Que nerds É que se eu quiser O preto aqui morre muito Não Não Sem dar a versão Olha, escadar vai um banquinho Um puff É isso, vai um puff Também não fica bem Também não fica bem Há umas alfadinhas É tudo chiqueza Se vocês quiserem eu vou para o chão Ai não Fica só este Nunca saber Provavelmente ele também não vai usar Sim, é um tapete Mas primeiro convinha É se calhar Escolher as cores As cores Da casa Por dentro Da sala Hum Se calhar Convinha ser Convinha ser um bocadinho mais alegre Até pode ser Este roxo Não é? Não, um bocadinho mais Então é assim Eu não vou pintar Isto tudo assim Não, não vou pintar isto tudo assim Vamos Trocar para A sala daqui Não Não Qual é que eu usei esta? E então A gente vai Agora Agora Afinal Pode ser este A partir daqui A partir daqui Que é onde começa O corredor já não tem de ser Agora até já pintei escadas Bem também não faz mal O corredor não tem de ser Da mesma cor Que a sala Estar Assim Assim Mas Aqui Pode ser gastador E aqui Pode ser gastador E aqui Pronto Eu não sei se que ia acabar Mas pronto Agora vamos lá outra vez A parte dos tapetes Onde estava Sabendo que O que é isto? O que é isto? Pronto Mas Não O que é isto? O que é isto? Eu não quero a rosa dos ventos Meu Deus o que é isto? É nem certo que posso ir ver isto Meu Deus o que é isto? É nem certo que posso ir ver isto Ah Vai morrer muito Muito azul Gosto Gosto Ai falta o chão A plume é perdida O chão da sala vai sair em madeira Até aqui Só escolhendo então na madeira Que tem que ser um bocadinho mais claro Desculpa Eu não consigo ver nada Eu não tenho muita luz Como a janela das restas Eu não tenho luz Ouça Este é o básico não é? Sim Vai até ali Aqui Deixe-me ficar tudo igual Se não depois começa a ser muita apareçada junto Pois O melhor é Continuando com a sala Vamos fazer aqui Sim Uma mesa de Ah isto Isto tem fogo Isto tem fogo Ele já tem muito depois por onde ver Isto já começa a ser Mais Eu não estou a perceber Se esta é a lareira Acho que não Vou só ver aqui uma coisa Eu tenho um cero controle Certo Certo Não, não é de verdade Não háلا Não há um cero controle Não há um cero controle O que é isso? Pronto, vai ficar, vai ficar Mais coisas para pôr na mesa de centro Mais livros Qualquer coisa assim Acho que ficava tão giro ali Mas vai pôr Ainda não é natal Meu Deus, eu não sei o que é isto Ai, espera, isso é lá fora Não, eu não quero ter uma Waterfall Não, eu não quero ter uma Waterfall Mas eu não estava a ver coisas Pá, sério Eu tenho a decoração Ah sim, uma flor Plantas Mas espera aí Eu vou ter um nível Não Ok Um 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 Essa é uma flor Isto é mais difícil do que parece Está tão contento talvez a minha deixa Olha, boa Um livro aberto Gosto O que é só isso é por É que eu não acabei de entender Ok, está bom, está bom Pode ser Ah, vai pôr o ar de chuva Não existe aqui Vai pôr o ar de chuva É aqui a porta Isto é aqui Não E aqui para as chatas Ele tem um cão, não é? É verdade Está sentido Está excelente Vamos a iluminação Ah os quadros Jájá O que é isso? Não é? É a minha última no cabo Tu queres ver? Ah, cabo aqui Ah, que giras Vai, deixa eu ver Não Vai, deixa eu ver Ah, deixa eu ver Pronto, voltando a sala Aperte-me Não era lá estas tantas que eu queria Porque eu sei que há aqui Não sei se é um escritor Sim Surface É isto Mas para trás Para... Oh Para os cães Ok, mas espera lá Não fujas, não fujas Assim Aqui 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 E... Um 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 É melhor não ver mais nada O que se não é o que é isso? O misto que eu quero levantar Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Pronto A casa está quase feita Quer dizer, a sala está quase feita Vamos ficar por aqui E já voltamos Até já